Campamento encontrado. Beleza, tem que fazer flecha, né? Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Mas quanto disso é verdade? A fonte divina, será que ela está mesmo aqui? Já está sem flecha? Beleza. Estão continuando aqui, galera. Para para ler isso aqui, né? Essas ruínas são incríveis. Ah, não! Eles vão derrubar aquela porta? Parece que a Ana estava certa sobre a cidade perdida. A fonte tem que estar aqui embaixo, em algum lugar. Eu sinto o ar indo do outro lado. Vou ver se consigo a condição. Pode ser ouço na saída. Nós tentamos a dois minutos. Só tem estática. Não me viro. Vamos lá. Não. Vamos lá. Ah, tirou a cabeça bem na hora. Ali, bem na hora. Toma. Toma. Tem que pegar os itens que tem aqui, né galera? Vamos lá. Ferramenta de criação. Ferramenta de desbloqueio, novos níveis de melhoria para todas as armas. Melhores armas no acampamento. Beleza. Ferramenta de desbloqueio, novos níveis de melhoria para todas as armas. Se tivermos sorte, os rebeldes abaixarão as armas e se renderão para salvar seus compatriotas. Como é que é o esquema aqui, será? É o esquema que eu tenho que ir para lá. Quase arrebentando a corda. Não arrebentou? Não arrebentou? Alguém tentou passar por essa porta antes. Talvez eu consiga empurrar aquele vagonete. Só preciso achar um jeito de empurrar o caminhão para o penhasco. Deixa eu pensar aqui. lidt para o caminhão para o penhasco. Cubrahem. Desbloque-se doensen te worrieda. Tchau, tchau. Não entendi essa parte aqui. Vou deixar ele bem na pontinha, quase caindo. Será que eu tinha que deixar ele cair? Não entendi essa parte aqui. Não entendi essa parte aqui. Vixe! Vai caindo tudo? Beleza. Abriu mais caminho aqui. Vou dar uma explorada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?